A cibersegurança está em todos os debates. O Brasil tem uma política para a cibersegurança? Do ponto de vista de, se eu considerar toda a sociedade, eu diria que no conjunto estamos caminhando para. Ainda tem muito o que fazer. É importante conciliar a sociedade, entendendo a sociedade como os órgãos de governo, a iniciativa privada e a academia, numa convergência única para poder viabilizar a implantação da cibersegurança no Brasil. Em 2014, eu participei de um movimento chamado Cyber Manifesto, na época da Copa do Mundo. E a ideia é justamente levantar esse ponto, chamar a atenção das corporações, de que hoje em dia a cibersegurança não é um problema da TI, não é um problema da tecnologia, é um problema da corporação como um todo, seja uma empresa privada, seja algo de governo, e a academia tem que ficar atenta para incluir no seu currículo esse tema, para dar mais ênfase, porque hoje em dia não é uma questão de se a sua corporação vai sofrer uma crise cibernética, de quando. E quando ela acontecer, você tem que estar preparado, você tem que estar atendendo a três pilares. O pilar da segurança, para você cuidar das ameaças previsíveis. Você tem que estar atento ao pilar da vigilância, para cuidar das ameaças previsíveis, que eu consigo prever. Agora sempre vai ter uma ameaça cibernética imprevista, aí você tem que cuidar do pilar da resiliência, que é o verga mas não quebra. Ou seja, você tem que estar pronto para, ao enfrentar uma crise, passar por essa crise, e também fazer o pós-crise, ou seja, tratar isso de forma a sair mais fortalecido quando a crise acabar. Nós estamos discutindo aqui também no Future Call, muito internet das coisas. São bilhões de objetos conectados. A segurança é crítica e a gente tem o uso de inteligência artificial, de sistemas cognitivos. Como é que se concilia com tanta inovação a segurança? Eu gosto de classificar a segurança cibernética em três fases. Passamos até 2005 pela fase da segurança de perímetro, onde a preocupação era aquela preocupação de forte a parte, de colocar uma barreira, um fairo poderoso para poder proteger. E a grande preocupação da turma de cibersegurança era simplesmente ficar compliance com as boas práticas. Hoje descobrimos que a compliance não traz boa segurança. A boa segurança produz compliance, é o contrário. Então, estamos hoje na era da segurança, da inteligência de segurança. Só que olhando para frente, que foi o tema da minha palestra, então até 2015, vamos dizer assim, era a era da inteligência da segurança. Mas olhando para frente, eu tenho que fazer uso, sim, por que não, de sistemas cognitivos. Ou seja, eu tenho que fazer uso da segurança cognitiva. Então, a partir de agora, a gente tem que começar a ficar atento, de usar todo o potencial de um computador capaz de raciocinar, raciocinar, capaz de aprender, capaz de interagir com meus análises de segurança, até porque a mão de obra dessa área é escassa. Então, até uma forma que eu tenho de compensar um pouco essa falta de mão de obra, é ter um computador que interage, que compreende, que fala, que pode, inclusive, pesquisar os milhões de documentos que são lançados na internet a cada ano, e de forma a estar sempre atualizado e o tempo todo interagindo com o meu time. Ou seja, eu não perco a inteligência de segurança, eu continuo usando dela, só que eu ganho com o fato de usar sistemas cognitivos, eu ganho em duas vertentes, na vertente da velocidade e na vertente da escala. E eu tenho uma inteligência capaz de compensar, inclusive, a escassez de mão de obra dessa área de sábio e segurança. Você colocou uma questão que eu achei bastante interessante, que é que gestão de risco não é compliance. Quer dizer, você precisa ter uma boa segurança, pode dar compliance, mas você tem que... Explica isso melhor. Ah, sim, explicando melhor. Até o ISO de 2005, a grande missão do time de cibersegurança era fazer a corporação, seja pública ou privada, ficar compliance com as boas práticas internacionais. Hoje, a gente já viu com diversos ataques que houve em grandes corporações, com vazamento de milhões de documentos, como é o caso famoso da Target, entre outros, observa-se que não é mais suficiente ficar compliance. Todas elas estavam compliance, mas não adiantou nada. Eu tenho várias empresas de compliance sofrendo sérios ataques de ransomware hoje. Não adianta. Então, uma prova de 0 a 10 é tirar 5. Ainda falta... Para você chegar no 10, tem que inverter a equação. Tem que pensar. Não, tem que produzir uma boa segurança. E nesse bojo, eu atinjo o compliance. Mas quando eu atinjo o compliance, eu estou na metade do caminho. Eu tenho que fazer muito mais. Eu tenho que mudar, principalmente, a questão cultural. Começando pelos líderes. Eu faço muita palestra para conselhos, para boards. E o alerta que eu dou é esse. Se sua missão é manter o patrimônio da corporação, e quer patrimônio maior do que a marca cooperativa, eu tenho que pensar que um ataque cibernético, ele diz respeito não somente ao técnico, não somente à TI. Diz respeito à corporação como um todo. Porque na hora que eu sofrer o ataque, quem vai responder perante a imprensa é o líder. Então, ele tem que fazer parte desse esforço e entender que boa parte dos custos de um ataque cibernético são ocultos. Nós temos um estudo na Deloitte que mostra que 95% dos custos de um ataque cibernético não aparecem. Então, a decisão é tomada só em cima dos 5% que aparecem. Então, para poder... em termos de impacto, né? Então, para poder... Eu tenho que fazer uma projeção do impacto de um ataque cibernético, não para daqui a um, dois meses. Eu tenho que fazer uma projeção para daqui a 3, 5 anos. Aí sim eu faço a medida correta e consigo avaliar o custo-benefício de um investimento em cibersegurança. Então, segurança tem que estar no budget de TI independente de qualquer coisa. É, eu diria até mais. Também é outra coisa que eu costumo falar. Cibersegurança não é TI. Por que eu falo isso? Porque é muito mais do que TI. Eu tenho que ter um time de cibersegurança, eu tenho que interagir com o setor jurídico, com o setor de marketing corporativo, ele tem que interagir com os líderes, com o setor financeiro e também com a TI. Ou seja, o setor de recursos humanos, porque eu tenho que envolver o pilar de tecnologia, sim, mas também pessoas e processos. E todos, todos em uma corporação, tem que fazer parte da defesa cibernética. Eu tenho que mexer na cultura. As empresas precisam revelar que foram atacadas? Porque a maioria esconde. revelar o ataque é uma alternativa para se ter uma política mais melhor de segurança? Eu vejo com bons olhos, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos. Lá as empresas atacadas são obrigadas, por força de lei, a dizer que foram atacadas. Aqui no Brasil nós não temos essa força de lei. Então é uma tendência das corporações esconderem, ficam meio envergonhadas, não querem. Eu penso o contrário. Até movimentos como o que eu citei visam isso. Não, então, pelo menos, não precisa revelar para o público num primeiro momento, para o público como um todo, mas pelo menos para a sua indústria, para que outras corporações co-irmãs não sejam vítimas do mesmo ataque que você foi. Porque os ciberatacantes fazem isso, eles trocam ideias entre eles. Então, no primeiro momento, fazer troca de eventuais ataques e técnicas utilizadas na própria indústria, conforme vai ganhando maturidade, começa a fazer a troca inter-indústrias e num momento mais de estágio de maturidade maior, por que não fazer até um projeto de lei que obrigue, sim, a revelar para o público, até porque o público, muitas das vezes, são milhões de dados, às vezes, são vazados e o público tem que saber disso, porque eles são vítimas. O mundo está próximo de uma guerra cibernética? Eu diria para você, eu vejo o mundo hoje, na minha visão, nós já estamos vivenciando uma guerra, eu chamo de guerra fria cibernética. Há exemplos da guerra fria que nós tivemos no bipolar, até pouco tempo atrás, Estados Unidos de um lado, o nosso invés de outro, capitalismo, invés de socialismo. Hoje, o mundo está migrando, já está vivenciando, embora não se perceba, uma guerra fria cibernética, com a seguinte diferença em relação ao anterior, em que, em vez de ser um mundo bipolar, eu tenho vários agentes que não gostam de aparecer. Eles gostam de agir, mas a sensação que eu tenho é essa. A gente vê vários países, é até difícil citar os nomes, mas que agem, e tem verdadeiros exércitos de ciberguerreiros, agindo, trocando verdadeiros combates, especialmente na Deep Web, e quando isso emerge, às vezes vem à tona, alguém para, ah, um hacker atacou, mas quando você faz uma análise mais profunda, um hacker não teria um potencial, não teria capacidade de criar um ataque daquele tipo. Então, eu já tenho essa sensação que nós já estamos vivenciando hoje, inclusive eu costumo citar hoje o hacker, não mais de hacker, eu chamo ele de Cyber Warrior, ele é um guerreiro cibernético, porque ele tem todo o perfil do guerreiro cibernético, e nós temos o Cyber Warrior oficial, e temos os mercenários que são contratados, inclusive na internet profunda. e muito obrigado. Obrigado.